Música Olá, uma boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Os senadores aprovaram agora no início da tarde o impeachment de Dilma Rousseff. A sessão começou por volta de 11 horas da manhã. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, atendeu o pedido de senadores aliados à Dilma e decidiu realizar duas votações no plenário. A primeira decisão dos senadores tratou da perda de mandato. Proclamo o resultado. 81 senadores votaram. Não houve nenhuma abstenção. Votaram sim, 61 senadores. Votaram não, 20 senadores. Dilma Rousseff foi condenada sob a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal. As chamadas pedaladas fiscais no plano safra e os decretos que geraram gastos sem autorização do Congresso Nacional. Já a segunda votação rejeitou a inabilitação de Dilma Rousseff para funções públicas por oito anos. Foram 42 a favor, 36 contra e 3 abstenções. Eram necessários dois terços dos senadores para aprovar. As quatro horas da tarde está marcada a sessão solene de posse de Michel Temer no Congresso Nacional. Vamos agora saber direto do Palácio Planalto as informações com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Antes disso, vai ocorrer mais uma etapa legal do processo de impeachment. Oficiais de justiça têm de notificar Dilma Rousseff e Michel Temer sobre os resultados do julgamento. Obviamente, isso vai ocorrer antes da posse do presidente Michel Temer no Congresso Nacional, marcada para as 16 horas. Se essa posse seguir o rito estabelecido em 1992, quando o ex-presidente Itamar Franco tomou posse no Congresso Nacional, o presidente Michel Temer não deve fazer um discurso, sim, apenas um juramento à Constituição. Depois da posse no Congresso Nacional, o presidente Michel Temer deve seguir aqui para o Palácio Planalto e coordenar a primeira reunião ministerial com sua equipe, já como presidente definitivo do Brasil. Nessa reunião ministerial devem ser discutidas as diretrizes sociais, políticas e econômicas do governo daqui para frente. Depois dessa reunião ministerial, o presidente Michel Temer deve seguir para a base aérea e lá transmitir a presidência da República para o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Já aqui, o presidente Michel Temer segue para a China, onde no fim de semana participa da reunião de cúpula do G20, grupo formado pelos países mais ricos do mundo, que há alguns anos discutem formas de retomar o crescimento da economia mundial. Ainda está previsto para a noite de hoje a veiculação em cadeia de rádio e TV de um pronunciamento do presidente Michel Temer, também passando à nação quais são as principais diretrizes do governo nas áreas social, política e econômica. O presidente Michel Temer tem mais de 50 anos de vida pública. Vamos acompanhar agora um perfil do presidente. Oitavo e mais novo filho de um casal de imigrantes libaneses, Michel Miguel Elias Temer Lulia, nasceu em Tietê, interior de São Paulo, no dia 23 de setembro de 1940. Formado em Direito pela USP, tem o título de doutor pela Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo. Professor e autor de livros de direito, pai de cinco filhos, assumiu o primeiro cargo público em 1964, na Secretaria Estadual de Educação durante o governo de Ademar de Barros. Em 1983, já afiliado ao PMDB, se tornou procurador-geral do Estado, a convite do então governador Franco Montoro. No ano seguinte, assumiu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e durante a gestão criou a primeira delegacia da mulher do país. Em 1992, voltou a ocupar o cargo. Eleito suplente de deputado federal em 1986, assumiu o mandato no ano seguinte e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Foi reeleito por seis mandatos, sempre pelo PMDB, partido do qual foi presidente nacional entre 2001 e abril deste ano. Michel Temer presidiu a Câmara dos Deputados em 1997, 99 e 2009. Em 2010, elegeu-se vice-presidente da República na chapa da presidenta Dilma Rousseff. Repetiu a parceria em 2014. Ainda hoje, o governo federal tem de apresentar ao Congresso Nacional o projeto de lei do orçamento de 2017. Depois de participarem da posse do presidente Michel Temer no Congresso Nacional, os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do planejamento, Diogo Louveira, vão entregar este projeto de lei do orçamento do ano que vem aos presidentes do Congresso, o senador Renan Calheiros e da Câmara, Rodrigo Maia. Depois disso, eles vêm aqui para o Palácio Planalto para participar dessa primeira reunião ministerial coordenada pelo presidente Michel Temer. E, na sequência, devem conceder uma entrevista coletiva de imprensa aqui no Palácio Planalto para detalhar o orçamento de 2017. Esta coletiva de imprensa vai ser transmitida ao vivo pela TV NBR. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações aí do Palácio Planalto. Vamos falar da economia brasileira agora, que teve retração entre abril e junho deste ano. Os dados já estão aqui no telão. A gente pode ver que a queda foi de 0,6% no segundo trimestre, na comparação com o primeiro trimestre. Em relação ao mesmo período do ano passado, a retração foi de 3,8%. No acumulado do ano, a atividade econômica desacelerou 4,6%. Em valores, o PIB foi de R$ 1,5 trilhão. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O PIB é o indicador que soma todas as riquezas geradas pelo país. As previsões divulgadas já indicavam que o resultado seria negativo. Mas, para 2017, os economistas do mercado financeiro preveem a retomada do crescimento da economia brasileira. Mudar de assunto agora. Vamos falar, olha só, termina hoje o prazo para sacar o abono salarial. Até ontem, um milhão de trabalhadores com direito ao benefício ainda não haviam feito o saque. Tem direito ao abono o valor de um salário mínimo. Quem trabalhou por pelo menos 30 dias com carteira assinada e teve salário médio de até 2 salários mínimos em 2014. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos e ter tido o nome informado pelo empregador na relação anual de informações sociais a RAIS. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.